Líder Nacional Cairala, Xanana Guzmão, convida a cidadão de eficiência onde participa e a nini aniversário Badala Ritunuloresinhat. O veterano Néhacar Fahek Solok, Loro Moris, membro da Associação de eficiência Timor-Leste, no Labaric Sira. Xanana Guzmão, convida, domingo foi na Laisne, membro da Associação de eficiência Timor-Leste, no Labaric, onde festeza nini Loro Moris, Badala Ritunuloresinhat, no motiva e modificiência a tu labele lá com esperança. RTTL observa que Xanana Guzmão, com a simplicidade, o cidadão de eficiência, no Labaric Sira. Ihan nini aniversário Badala Ritunuloresinhat, mas que o idade avançado, Xanana Nafate impresistente, na vontade de a tu serbi, na cumprir missão nebe, opta desde Rússifuno para o Hunan. Ritunuloresinhat, truta desde Rússifuno para o Hunan. Ritunuloresinhat, truta desde Rússifuno para o Hunan, com a simplicidade, o cumprir missão nebe, opta desde Rússifuno para o Hunan. Ritunuloresinhat, truta desde Rússifuno para o Hunan. Obrigado.